E já está tudo a gravar? Está tudo? Tu vais gravar exatamente com a mesma roupa? Ele quis parecer tanto que o bad boy a fazer isto. Usar t-shirt ou bolinha. Ei, aquela t-shirt é boa da ficha. Está bem, mas é o suor dele. Olha que batalhão. Está toda a casa há dois dias. Não é por seres tu. Eu só curto suor de grupo específico de pessoas. Manda-me a t-shirt, vá. E já começa a ser tradição este podcast de começar com uma discussão vossa. Não, eu não tenho nada a ver com isto. Não, a discussão é vossa. Não sei se percebeste. Tu fazes parte da discussão. Tu estás a ser o bader tóxico. Não, eu estou-te a defender agora. Ele está a dizer que não está. Vá, toque lá. Vá, como se tivessem feito um bom jogo. Vai. Caramba. O que me irrita é que ele seja melhor. Está a dormir. Vou ter que lidar com um bolinho em trunco nulo. Vou ter que lidar com um bolinho em trunco nulo. Só para ver como é que fica. Mas mete lá. Não serve? Estás a vestir ao contrário. Eu adoro os arroz de coentros. Eu adoro os arroz de coentros tão bom. Eu sinto bem que nós nos... Mete só para ver como é que fica. E para ele ficar um bocadinho mais oversized. Olha, esta t-shirt fica tudo bem. Diz já. Aí é pá, mesmo à medida. Cagando a ligra. Ô bolinha, cagando a ligra pá. Não te fica mal honestamente. Por acaso não te fica mal pá. Já surgiste? Não era problema suposto. Dá a voltinha. Não fica assim tão mal. Olha, eu te mostro. Esta t-shirt fica tudo bem. Mas isto já começou ou não? Está trocado. Não se fala mais nisso. Oh Vítor. Está trocado. Vítor. Já começou? É que já um surge outra vez. Não, não. Isso já que surgiu. Está gravando há muito tempo. Mas eu vou surgir ainda mesmo. Surge pá. Surge para aí o jogo. Surge. Está fixe? Não é malta. Não é carreira nem tanto. Queres que eu surje no cubo? Eu acho que eu surje no meio. Por acaso é fixe. Olha que por acaso dá uma pica interessante. Tens mesmo cara de... 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 De ropeiro. Isso. Olha aí callbacks entre episódios. Olha aí. Eu já ouvi um. Já ouvi um. Aí já vai. Eu... Às vezes esqueço-me pá. Eu esqueço que vocês são... Pá tem esse destaque. Porque eu começo a falar um bocadinho... É aquela... É pá. 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 Como é que é a maltinha? Sejam muito bem-vindos a Cubinho. Episódio. 19. 19. 19. Tema 2. Ressacas. Porque... Estamos sob o efeito. Estamos sob o efeito. Estamos um bocadinho com o efeito. Ressaca. Temos ido à praia hoje. Foi uma praia. Como é que se chama esta praia? São Julião. Parece São Julião. Fez-nos bem. Foi. Foi o que foi. Foi um bocadinho mais tipo... Aquele receito de mandar ir à praia. Só para dizer que foste à praia. Não fomos à praia. Não. Fomos à área. Tivemos lá deitadinho. Tivemos a conversar. E sim. Foi fixe. A futebolinha não estava? O que? Era para tu completares a frase. Estava a ser tóxico. Estava a provocar. Fez-me a provocar muito. Mas vocês têm isto... O António vai ter histórias de ressaca. Aposto. O António deve ter histórias muito... Tu comparado connosco em termos de bebedeiras... Porque tu és tipo... Vás 10 a 0. Mas ressaca é no dia seguinte. Sim, mas imagina. A ressaca faz parte do processo. Sim, mas... A bebedeira pode ter sido incrível. Mas a ressaca é proporcional à dimensão da bebedeira. Já tive ressacas horríveis. Pronto. Sofria muito com a ressaca. Quanto àquela do outro dia do... Ah, essa? Aquela estás na tenda. De todos os amigos a comer marisco e tal. Ah, mas foi. Mas isso aí foi tipo ressaca com insulação. Ah, é isso. Essa foi a pior. Essa foi das piores. Essa foi horrível. Porque estava sempre a levar para o sol. Além disso. Além de estar com a ressaca. Estava lá no supermer. Porque os hidratas, é horrível. Deixa-me só dizer uma coisa antes de começar a tua história. Desculpa para continuar a falar de acidentes. Sim, sim, sim. Estou-me a cagar-te. Realmente. Olha, olha, olha... Olha, meu Deus! Olha quem está aí! Olha, olha, olha! Anda cá, dá-me um abraço. Anda cá, dá-me um abraço. Foda-se. Isto é que é um grande podcast. Já temos almoço. Ah, não! Está um misto lá. Anda aqui, misto lá. Isto é que é um grande podcast, pá. Foda-se. Foda-se. Desliguem as câmaras. Não, não, não. É um grande anel, pá. Olha! Estamos bem! Ai! Estamos bem! Olha, isto está a ser dinâmico. Isto é para dar artigo, pá. Aí, apanhei aqui a câmara. Aí, eu vou almoço. Aí, é bem! Entrando! 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 Quem é que está aí? Olá! Tudo bem? É o João, João Anelo. Sabem que está a filmar, que eu só vejo aquela câmara. Ele é castiço! É? Olha para ele! Olha, amigo! Olha! Estão ao contrário! Olha! Tira o chapéu! Tira o chapéu! Olha! É pai e filho! É pai e filho! Não é por necessidade, não! Não é por necessidade, não! Não é por necessidade, não! Desculpa lá, pá! Mas isto aqui é uma metrópole, pá! Mas isto aqui é uma metrópole, pá! Eu vou tentando, não é? Estão nos dar um creche bem! Isto é uma república! Isto de repente aparece aqui e... Isto te parece mesmo! Sabes que isto é uma sitcom, pá! Uma nova e o caralho! Não é nada, meu! Isto são trapos venenos, pá! Mas é cinzentão, hein? É cinzentão! E eu, e eu! Mas isto também também! Eu estou bem ou não? Foda-se! Como é que é, grandão? Como é que estamos, pá? Isto parece para uma sitcom, mas parece tipo... Alguém entra assim no estúdio... Mas copa D! Estamos com copa D! Eu curto! É uma das minhas copas favoritas! Agora é ele! Agora é ele! É espadas e D! Oh pá! Tu é que estás sempre delegadinho nele! Tu estás sempre na forma física perfeita, pá! Sim, senhor! Sim, senhor! É uma falha! É a sida! É claro! Quem queira perder peso é levar-me cu e num beco qualquer! Pronto! Pronto! Se foda-se! Ó pá! Num beco qualquer! Foi o que ele disse! Ei pá! Eu disse num beco! Ei é bem pá! Não consigo! Eu vou-me embora, pá! Não! Não! Desculpa lá! Não! Estás a brincar! São 20 minutinhos e... Isto acabou de levar! Eu só estou triste porque eu e o João temos que ir embora tipo às cinco! Temos um autocarro para apanhar! Siga e meio! Temos um autocarro para apanhar! Se não... É para o Porto! Consegui! Eu agora sou pobre não! Oh Nélio! Eu agora sou pobre! Nós fomos testemunhando! Ainda tenho o meu carro sim! Mas vou vender-lo! Quero vender-lo! Nós fomos a testemunhar... Caralho! Tá! Já anda no autocarro e tu! Mas olha! Já conheceste o João Baiano! Conheci o João Baiano ontem! Ah! Isto vale a pena! Ah! Valeu o pé! A pedlas! Com bolhos nos pés! Mas ali! Com bolhos nos pés! Mas como são incumpridas! Ah! Foda-se! Estamos a falar de ressacas nele! É aí então! Sim! Ressacas fedidas! Está nessa merda! Estamos a falar de salhas partidas! Na sua ideia! Sim! E tu ias contar uma história de... Eu partia tanto merda! Parti vai da merda! Eu tive um seguro até aos meus 16 anos! Que a minha mãe me fez! Porque eu partia... Mas também me fez-te um seguro! Sim! Porque eu tinha... Como te chamava o seguro? Pá! Sei lá! Era o seguro... É o toque de merdas! Tipo! Imagina! Aquilo começou porque há uns anos! A história dos chupas! Diga-me doutor! Eu ia dizer que tu és capaz de arranjar um desconto na logo! A Joana Marquesina faz? Para o amor de Deus! Isto está proibido! Mas tem pulseira ou não? Olha! Estamos sem pulseira! Mas... Pá! Temos que atirar aí o dado! A história foi basicamente... Quando era puto! Quando era puto! Olha! Estava no continente na altura! E estava a passar com a minha mãe! E eu queria um chupa daquelas bancas que havia! Mas eram chupas enormes! Exato! Quando disseste! Eu parti boé das chupas! Eu nem percebi o conceito! Era tipo! Imagina! Aqueles chupas enormes! Na altura lembro! Eu queria um chupa! Aqueles psicadélicos! Eu queria um do Son Goku! Que era ele em cima do Nouveia Mágica! Coisa incrível! Pá! E eu estava a andar! E queria! E eu meio ia me levar-me ao colo! E eu ia fudido! Tipo! Não cara! Quero chupa! Então eu... Estou ela a levar-me! E eu agarro chupa na mesma! Só que aquilo! Estava em preso! E aquilo! Era mesmo uma coisa enorme! Uma parede! Chupas! Aquilo era tipo um cartão grande! Tirei aquela merda ao chão! Pá! E cada chupa era para aí 10 paus! Eu lixei para aí! 300 paus em chupas! Tipo! 300 paus em chupas! Mas imagina! Toda a gente do continente a olhar para mim! De repente fiz tipo! Mesmo uma parede de chupas aqui! Pá! A senhora via-se para a minha mãe! A parede de chupas a cair com um buraquinho! E tu ficaste tipo lá no meio! Sim! Uma janelinha assim com a tua chupa! Com tudo destruído à volta! Pá! E fizeram-me um seguro! Por perceberam que tipo! Pá! Isso é um conceito bem engraçado! Pá! Eles inventaram um seguro! A seguradora inventou um seguro para ti! Porque o filho... Oh apaninho te estrapalhou isso! Não é mesmo! Chegaste a minha seguradora e disse assim! Olha o meu filho é muito atrapalhão! Temos aqui... Mas é que é mesmo isso! Temos aqui o trapalhão premium! É para ninhos muito atrapalhóis! Mas é mesmo isso! Por acaso não sabes quanto é que a tua mãe pagava anualmente por esse seguro? Apá não era muito! Acho que era tipo... E a franquia aumentava! Sempre partias ao meu mesmo! O Vasco faz uma análise de risco! Venha! Traga cá o bicho! Faça o palavrismo! Partia o corpo! O tester! Tem que pedir uma loja de pessoas! Não! Vai daqui até ali! Eu não tinha seguro! Tipo no meu corpo! Se eu partisse o meu corpo! Cagou! Era partir outros! É partir outras coisas! Uma vez fui a casa de uns amigos da minha mãe! Parti tipo... Aparentemente um candelheiro é da cara! Oh carajo! Partiu é da merdas! Partiu uma vez um candelabro! Partiu um escorrego! E essa foi ferida! Ontem partiu a panela de slow cooker! Partiu a panela de slow cooker! Pá! Foda! 80 paus! Tipo... Tinha... Qual foi a coisa mais valiosa que já partiste? Acho que a coisa mais valiosa que eu parti... Foi... Curiosamente... Foi um escorrega! Era um escorrega! Partiste um escorrega? Tipo ainda de uma senhora! Tinha um escorrega! Eu fiquei muito fedido na altura! Porque o filho dela era burro! Ok? É tipo... E eu fui lá! Comecei só o sistema do escorrega! E o escorrega custava mil... Mil euros! Ou mil e tal! Pá! E partiu um escorrega! Tipo... Na altura o seguro por acaso já estava... Assim... Acionámos o seguro! Porque aquilo do escorrega era mil e tal! Eu partiu um escorrega! Mas tipo... É bué fodido! Pá! Imagino a garra da seguradora tipo achar... Já enganamos mais um! Mas com graça! Passar três dias! Tal! O escorrega! Pá! O escorrega! Na Decathlon! Ou era bué de requete! Sei lá! Tipo... Não! Caraca! Era essa cena! Mas... Por exemplo lembro-me também... Pá! Eu tinha um talento mesmo para isso! Uma vez a minha mãe... Tipo... Poupou um talento! Eu tinha um sonho de ter um helicóptero telecomandado! Tinha sonho! Queria bué! A minha mãe poupou durante... Pá! Um ano! Uns trocos! Não tínhamos muito dinheiro para eu comprar o helicóptero! Eu comprei o helicóptero! E a primeira vez... Imagina eu fiz isto! Pá! Contra a parede! Chorei tanto! Mas tipo... Mas não podia culpar! Mas tu não tens culpa pá! Mas nem fui eu que parti! Sim! E nem fui eu que parti! Foi um amigo da minha mãe mais velha que disse... Ah! Eu ensino como é que se faz! Pá! Parto um avião à primeira! Eu nem experimentei o avião! Isso é fulido! Isso é horrível! E ele não tinha seguro nenhum! Mas o seguro não me apassionaste! Foi uma cena tua! A parte vantajosa é que houve um tio meu que me pediu que eu lhe partisse uma merda! Porque eu tinha o seguro! Ahhh! Isso é meio máfia! Usar isso foi mal! Sabe as jogadas de seguros? Começaram assim... Anda cá Ricardo! Vem cá! Queres me cá aqui com a televisão? Anda cá! É o seguinte! Oh Ricardo! Andam lá a brincar às caldeiras! Escutiu! Quero ir brincar! Oh Ricardo! Conduz aqui este carro! Oh Ricardo! Aí é bem filho! Ah pois! Isto é um conceito bueda estranho! É claro que eram outros tempos! E depois tu vezes... Não podes fazer aquilo tipo 3 vezes! Tens tipo uns 2 créditos por lá! Oh Ricardo! Não queres pôr a mesa? Oh Ricardo! Pega aqui nesta coleção vista alegre! Isto é aquilo de puxar as toalhas! Olha eu partia muito era vidros e foi aí que eu percebi que jogava mal futebol! E eu lembro de uma em particular numa casa muito antiga tipo daqueles vidros tipo Ai estes vidros vêm não sei onde é um vidro antigo já não se faz e o caralho! E eu disse olha aqui a quaresma! Uma trivela à quaresma! Bico! Tau! Não não foi trivela! Trivelona! A bola fez banana! Calaco! Não deu vidros! Pai eu fodia vidros! Uma vez a tentar dar um caldo doce ao meu primo partiu um vidro porque ele fechou uma porta e veio tipo assim por entre o vidro tipo deste assim de irritado! Aquela que me deste sim sim sim! Partia muitos vidros! Aí ia lá! Mas vidros é... Pai o vidro é boeda perigoso! A minha vizinha tipo a levar lixo cortou o pulso com um bocado de tipo e ela esteve mesmo muito mal! Estão aqui nos pulso ou caraca! Aparentemente há uma mecena que tem boeda sangue! Ela cortou o pulso a levar lixo e é boeda perigoso os vidros! Essa mesma rapariga uma vez a correr na escola tipo é por isso agora que é obrigatório os vidros de crianças e por escolas terem aquela proteção! Ou em plástico ou é um vidro daqueles que não se trespassa! Mas eu acho que o vidro não infecciona! Hã? Não infecciona! Não! Não e que? Depende! Claro que infecciona caraca! Eu ouvi dizer que não! Infeta! Eu juro que tudo o que ouvi uma vez na praia! Uma vez na praia! Não! Estavam a dizer! Podes pegar os vidros da Superbarco Partida! Tranquilo! Sim! Mas vais ficar a deitar sangue não é? Eu estou só a dizer que não infecciona! Está bem! Desculpa lá! Mas tu ias contar uma história no último podcast! De que é? Era dos chupas! Era dos chupas! Pá está atento! Não sabia que era dos chupas! Sério meu! Olha eu nunca parti nada no callback! Nunca parti nada! Nunca? Eu sou perfeito! Sabes que é um... Nem salas! Hã? É sério! Mas quem vai dizer isso malta! Veja um mítico agora foto! Veja um mítico! Ele é um sítio especial para a câmera que falo! Para a câmera que falo! Parece o Vitor no curto circuito a fazer aquela que já toda a gente fez! Malta! Agora estou aqui no Antonov! Malta! Mítico! Lancei no meu canal! João Pedro Pereira! É o único que há! Está giro! Está giro! Vão ver! Olha! Não parte salas não! Olha! Partiste-se agora! Era só incrível! Cabrão! Tu partias muitas merdas? Não! Não? Não eras desenjeitado? Eu comecei a ficar desenjeitado há relativamente pouco tempo! Há dois anos! Porquê? Trapalhão! É pá! Conheceste o Ricardo Maria! Não! É por osmosis! É contagiante! Acho que foi da Eva! Fiquei muito mais trapalhão! Olha! Pá! Já parti! Ainda vais falar de erba! Eu já parti! Uma placa de indução! Mas não foi com erva! Foi com tomilho! Imagina! Eu estava... Não foi com o quê? Não foi com erva! Foi com tomilho! Porque eu estava... Eu queria temperar arroz! Nem sei se se mete tomilho! Então... Eu estava por cima da placa de indução! Que é o fogão! Eu tenho um armário! Eu tenho um armário! Que tinha um escondimento! Eu vou buscar o alho! E cai tudo! E parti uma placa inteira! Foda-se! É tu que tinhas coisas boidas pesadas! Tinha muito alho! Pá! Nós lá em casa! Gostávamos a comida bem superada! Pois é! Não! Eu fudia a placa! Sabes o que mais? Não disse nada a ninguém! E continuo a cozinhar! Com uma placa toda partida! E o meu pai é que disse! O que é que se passou aqui? E o pai é massa! Vocês eram de escola! Da escola aqui! Partia e é tipo! Vou ficar caladinho! Até alguém! Até pode passar por outra pessoa! Ou assumir logo! Era dessa! E eu deixava! E se desse para culpar aí alguém! Era o que eu faria! Olha mas hoje em dia assuma! Pois é que irmãos dá bué da jeito para isso! É pá! Irmãos dá bué da jeito! A minha irmã era uma vaca! A minha irmã acusava-me! Tipo eu não estava em casa! Chegava a casa e eu tinha feito tipo bué da merda! E não era eu! Era mesmo tipo cold-blooded! Tipo ela mentia à minha mãe! Na cara da minha mãe! Na boa! E era capaz de mentir! Tipo na minha cara! E eu tipo! Pá! Psicopata! Mas depois vinhamos em cima! Há essa ideia! Há essa ideia que tipo! Geralmente tipo! O rapaz é mais trapalhão! Faz tipo! Faz mais porcaria! Foda-se! Eu sou filho único! Tipo! Nunca tive grandes hipóteses! Foi mesmo tortura para mim! Porque eu quando fazia merda! Era demasiado evidente! Eu fui sempre bem evidente naquilo que fazia! Sim! E meio que tu tens uma forma muito específica de destruir as coisas! Tipo! Eu imagino tipo! Sabes quando te chegas a casa e o cão destruiu-te metade da casa! E está tipo com a arbueda culpado! É! Não consigo! Olha eu culpo o carro às vezes! Eu imagino! O Ricardo assim todo é roladinho! Na boa! O que é que é goruchão? Super! Mas também querem falar! Estamos a falar de sacas! Mas de! E carros! Tipo! Ele não conduz! Ele não conduz! E o António? Fez um acidente e foi a brincar! Ah! Uma merda! Contaste-te a pouco! Ah! Foi a brincar! Foi a marcar gol! Foi a festa popular! Daí de uma aldeia qualquer! Festa populosa! Pode ser! Foi! O parque de relacionamento era dentro de um futebol! Sim! E eu com os copos! Disse assim ao gás que estava comigo! Vou marcar um grande gol! E entrei pela polícia! Só que atrás da goliza tinha uma viga! Ai pá! Uma criança! Aquela cena que marca para marcar! Sim! Sim! Os terrenos! E parti o carro todo! Pois! Foi feito o revoco para casa! Como é óbvio! Foi fixe! Não apanhei a polícia! Pois! Estavas bêbado não é? Sim! Mas apanhei cartão vermelho! Mas espera! O bandeirola ali a buscar a linha assim a fazer fora de jogo! E compensou a graça! Tipo o pessoal partiu-se a rir! É pá! A graça com carrinhos e carros! Não! Mas o futebol do carro todo! Tipo se eu tivesse a ver isso! Cagava-me a rir! Atenção! Não era preocupante! Mas o carro era teu? Ah! Pensei que tinha público! Não! Não está tão fechado! Até foste mesmo burro! Foi depois do jogo! O carro lembra-me de uma história da Madeira! Que é o Porto Santo! Que foi lá com a minha mãe! É! Eu estou a chorar muito mal! É possível que seja culpa minha! Com o meu irmão! Pá! Minha irmã! Tudo lá! E nós descobrimos o sítio onde o hotel guardava os buggies! Aqueles carrinhos de golfe! Descobrimos onde é que eles punham a carregar! Nós tínhamos para aí 15 anos! Bem! Saímos de lá! Parecia tipo... Não é Need for Speed! Como é que se chama? A velocidade furiosa à sair da garagem! I wonder if you know how they're in Tokyo! Tipo 3 carros a sair da garagem! Tipo a destruir terrenos e tudo! Éramos os selvagens! A certa altura o empregado percebe e vem atrás de nós! Nós tivemos que sair em andamento! Largámos os carros! Tipo... Saímos em andamento! Tranquilos conseguimos fugir! Parece tão divertido! No dia a seguir! Boeda divertiu! Boeda! Às voltas para o hotel à noite! Parece que foi tão fixe! Boeda fixe! Boeda fixe! No dia seguinte! O Rodrigo! Que é este meu irmão! Tinha perdido o telefone! E vai à recepção! E vamos lá tipo à recepção! E ele! Ah boa tarde! A senhora da recepção! Boa tarde! Tudo bem! O que é que precisam com isso? E ele! Olha! Eu perdi um telemóvel! Vocês por acaso não encontraram! E ela estava tipo assim! Telemóvel preto! E ele! Sim! Só um segundo! Vou chamar o gerente! O telemóvel tinha sido encontrado no buggy! Ahhh! Ele deixou o caralho do telemóvel! Dentro do banho! Na arma do crime! Fomos apanhadíssimos! E o que é que fizeram? Nós não estragámos nada! Nós não estragámos bem nada! Foi tipo relva e coisa! Mas levámos uma relheta! E olha que eu já levei relhetes de muita gente! E não levaste-te na tromba? Seus pais! Não é! E aí já não... E aí já não... Que é tipo... Não partiste nada! Foste só tipo... Estás a ver a diferença! É que o Filipe abriu a canela e levou na tromba! Vocês roubaram buggy! E levaram um relhete! Eu já levei-te toda a gente! Tipo toda a gente da minha família já me bateu! Toda a gente! A certa altura eu acho que tinha tios a agarrar umas mãos! A trancar às esquerdas! Toda a gente me batia! Aí já foi tipo... Pronto! Foi uma brincadeira parva! Levámos um relhete da grande! Ficámos meio de castigo! Mas não levámos dessa vez! Aqui é que se vê a diferença de classes sociais! Quer dizer... O gajo tem tipo um acidente num campo de golfe! Ele imagina! Não foi um acidente num campo de golfe! Não foi um acidente! Mas foi a situação! Foi no hotel! Foi tipo nos terrenos do hotel! Desculpa! Meu pai tinha disputado um carrinho! Olha! Mas daqueles mesmo a Manuel Sapa! Meu pai também me tinha batido! Meu pai uma vez perguntou... Eu estava a cortar tipo umas cebes! De nada! Em casa da minha avó! E meu pai... A tua avó deixou-te! E eu sim! E ele foi perguntar à minha avó também! Foda-se! 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 Estás aqui com o inspetor Max! Foda-se! A minha avó disse que não! Puma! Levei logo! Só porque estava a cortar umas flores! Ai umas flores! O meu pai também não fazia as merdas para mim! Agora me deixaste lembrar uma história! O meu pai uma vez deu-me uma puta que... Foi só uma! Mas ele percebeu que valeu por tudo o que ele me queria dar a seguir! Eu estava a ajudá-lo a cortar arbustos em casa da minha avó! A cortar o quê? Arbustos! Eu disse os... Estávamos a limpar! Não, não disse não! Estávamos a limpar! A desbastar aquilo! É assim que ele dizia! E eu estava numa rampa! E o meu pai... Eu estava aqui! Não conseguia ver! E o meu pai estava lá! E eu tipo... Estávamos a falar de cuspir! Estava bué de seco! Com pó! E mandei uma cuspidela para debaixo da rampa! E acertei no meu pai! Tipo... Olha a puta da pontaria! E chateou-me! O meu pai estava debaixo de uma figueira! Podia ter acertado na puta da figueira! Mas não! Passou entre as folhas da figueira! E o meu pai sobe com uma verde no ombro! Mesmo assim a apontar para mim! E eu... O que é que foi? E eu olho para o ombro e vejo aquele papagaio que está a ser... E ele... PÁ! Mesmo assim direitinho! Porque eu estava mesmo tipo... Nem estavas a perceber! Espera aí! Vais-me bater de quê? Eu estou te a ajudar a caralho! PÁ! Mas depois o meu pai pediu-me desculpa! Disse assim... Eu estava cheio de pó! O tipo mandei! Eu não vi ele! Mas depois de bater... PÁ! Olha, eu lembro... Desculpa! Não, não! Vai! Eu lembro de uma vez! PÁ! Havia um conflito entre escolas! PÁ! Secundários! Sabes daquelas peras e o caralho! E aí vem o PZ e o caralho! Para foder a boca! Conta essa história! Isso é um tema! PÁ! Não! Não é esse! Aqueles nomes! Aqueles nomes! Eu nunca fiz lá ninguém! E uma vez tinha havido uma confusão do caralho! E falava-se que o gajo andava atrás não sei quem! E aparece uma moto com dois gajos! O gajo sai da moto! Esse mitra que ia bater não sei em quem! Sai da moto a gajo no capacete! PÁ! Logo na cabeça de um gajo! Tum-tum-tum-tum-mocada! PÁ! Ninguém se apercebeu! A meio ele está-se a perceber que estava batendo a pessoa errada! Que era um gajo! Que era um gajo! Que era um gajo! PÁ! Super tranquilo! Que nunca andou à porrada na vida! Mas eu já ouvi levar três ou quatro por engano! É daqueles que leva por engano! É que o gajo tem uma cara! Eu fazia uma tatuagem! Sei lá na cara! Não sou eu! Eu nunca mais me esqueço do mitra assim para o gajo! Desculpa lá! Mano! E o gajo com a boca toda inchada! Com uma mono-ocele tipo de inchaço! Ai que horror! Que coisa toda inchada no chame de TG! E ele! Na boa! E o mitra assim! Se quiser, bate-me a mim! Se quiser, bate-me a mim! E o mitra diz! Rapaz! Se quiseres podes-me bater-me! E ele! Já está! Já está! Nunca mais me esqueço! Engraçado! Um grande abraço para o Francisco Augusto! Que horror! Que horror! Bate-me a mim! Bate-me a mim! Caralho! Que grande piada! Foda-se! Não é verdade! Não é verdade! Eu estava mesmo a falar assim! Isso para mim é um beat stand-up! Pois é! O gajo fez a caminha toda! Digo-te já! Sim! O gajo que levou e o gajo chuteu! Isso é uma história a Ricardo! Foda-se! Fizeram mordas para tirar isto! Que mitra justo! Mesmo! Eia bem! 50 outra vez! 50 outra vez! Está tudo igual! Olha aí! Isto é a minha! Atenção! Eia pá! Como é que não venho mais? 52 vezes não venho mais! Não! Isto está mesmo bom! É fogo! Enquanto tempo é que vamos? Mais para aqui! 1 ou 2? Tu cortaste! Cortei! Eia pá! Vamos enquanto! 20? Boa! 20 o quê? 20 minutos! Temos aqui uma caldeirada do caralho! Temos aqui uma caldeirada! Eu acho que isso é um grande tema! Tipo essas histórias de escola! Eu tenho uma namorada! Tu? Outra? A sério? Deve ter sido pai há 11 anos! Espera aí! Eu andava em espinho na escola! Não era muito problemática! Mas tinha uma malta assim meio estranha! Calma! E eu ia buscar essa rapariga ao comboio! E depois levá-la à escola! À academia de música! Pá! Lá por toda a mosca! Agora queres saber mais! O que é que ela tocava? Ah pá! Tinhas que idade? Pá! Tinha pai 14! Já sei o que é que ela não tocava! 15! 15! Pronto! E fui buscar! E eu uma vez! Eu vi lá um sítio que era a Preceta! E tinha sempre lá uma malta meio estranha! Tipo que tu percebias que eles criam problemas! E ela era... Uma Preceta! Não! Já vias alguém normal numa Preceta? Eu sempre vi! Ou são velhos a jogar as copas ou caralho! Ou gente que quer problemas! Vítor! Vais para lá para a Preceta! Vais para um banco! Para a Preceta! Mas era o caminho mais curto! Estás a perceber? Eu podia dar a volta mas pronto! E estava lá um gajo! E eles todas as manhãs mandavam assim uma boquita! E eu nunca respondi! E houve um dia que o gajo manda-me... E já estava meio farto! Mas diziam o que mais ou menos? Desculpa! Mandavam bocas mas era tipo aquele assédio meio estranho para ela! Ele assim... Oh man! Deixa lá ver a tua chavola! Tipo... Ah não! Espera aí! Não era assim tanto! Atenção! Não era de Lisboa! O gajo era tipo assim... Olha ali! Mas faziam de propósito para ver! E depois... No dia anterior... Dois dias anteriores desta história... Um gajo disse assim... Como é que um banana daqueles... Estava aquele gajo! Mas ele sabe a quem tu és hoje! Não tem nada! Foda-se! Amigo de João Baião! Andas aí a partiçá-las! Oh gordo! Oh gacete! E então houve uma vez que o gajo vira-se para mim... Olá! Oh banana! Tens horas! E eu aquela... Vocês faziam... Eu tenho que vocês faziam o mesmo! E eu respondi... Tenho! E continuo a andar! Pronto! E os gajos... Olha o meu engraçadinho! E só ouço tipo... Oh! Venham cá! Que horror! E estavas com a miúda! Estavas com a miúda! Os mitras parecem hienas! Mas é que o meu problema é este! Os mitras são tipo as hienas da cidade! Os gunas são mesmo... É mesmo assim! Tu começas... Eu imagino os outros animais também na selva de repente... Começam os risinhos! E eles tipo... Vêm todos! E nunca têm horas caralho! O problema nesta situação era eu estar... Tipo eu tinha 15 anos, era um adolescente, alguma rapariga... Claro! E de repente ia ser posto ali no lugar... Tipo... Tu não ias ser posto no lugar! Não! Tu tavas bem! Eles é que são anormais! Eu tava tipo... Mas é fudido! Tu ficas envergonhado! Ficas com medo! Corre mano! Deixa-te ver! A tromba! E não acabei isso! O que é que eles me fizeram? Eram aquele jogo de ping-pong comigo! Mandaram-te? Sim! Aí rodearam-me e começaram-me a empurrar... E eu disse... E eu disse... Era a Ana Teresa! E nós dámos-nos com este tono! Eu disse assim... Teresa foge! Olha vai indo! Parece um jogo de carnaval! Sim! Pois é! E eu ali-vos a ping-pong... Estavas dantas! E ela! Dantas ali! Eu assim... Eu ouvi-lhe a ser vítima de ping-pong, né? E disse assim para a Teresa... Vai vai! E não é que a vaca foi... E não é que a vaca foi... A vaca vazou! Tu mas não vais à espera que ela esteja no jogo! Não! Tipo... Eu acho que é duas bolas! Se ela me defendesse... Tipo... Acho que numa rapariga eles não faziam nada! Ai não fazia nada! Realmente estava confiado! É! Tipo o código de honra! Começam tipo... Malta! Malta! Não podemos quebrar aqui o código! Mas olha aqui! Hoje em dia está aqui uma de chebra só de treino! Pá! Estivemos ali! Pá! Imagina! Apareceu! Pá e 10 minutos! Mas devemos estar... 20 segundos! Pá e 2 minutos ali! E ela vazou mesmo! Nem olhou para trás! Ela vazou! No conservatório! E eles atacam mais nos transportes! Os mitros nos transportes! Os mitros! No metro! Não dá para sair! Não dá! Estás preso! Só que isso é uma merda! Imagina! Eu não tinha noção! Nas colmeias havia gente parva e etc... Mas não havia mitra nas colmeias! Eu não fazia ideia desse tipo de ocorrências! Ou o pessoal que se metesse contigo para armar merda! Não havia! Não havia umas pracetas lindas! Aquela merda! É tudo família e toda a gente conhece! Não havia pracetas! Estás a ver? Não havia! Lá está! Eu acho que é assim que se acabava com isso! Isso é bem jogado! Tirar as pracetas todas em Portugal e eles morriam! É diferente! Os GTA San Andreas lembram-se que vocês de repente conquistavam um bairro e de repente apareceu lá o gangue! Estás a ver? Eles tipo NPCs a aparecer! Pum! Pum! Constrões uma praceta! Aquilo lugar dos mitros! Podia-se meter à volta das pracetas aquelas gaiolas de lagostas! Gigantes! Que dá para entrar mas não dá para sair! Os mitros todos lá! Foda-se! Estavam aqui fotos estranhos! Fotos estranhos do Chelsea! Caralho! Caraca! Ótima forma de os apanhar! É bem irónico! Eu lembro-me de uma vez! A minha mãe! E isto é quase irónimo! Porque eu quando era puto eu usava as pochettes! Só que as pochettes era uma coisa que na altura gozavam comigo de usar! Isso também usava! Na altura! Na altura gozavam comigo de usar aquilo! E agora é bacana! E agora é bacana! Mas tu não tens perfil! Não é bem bacana agora! É tipo dá jeito! Não! Há malta que consegue! Há malta que fica! Mas imagina! Há malta que fica! Às vezes eu uso! Não me fica assim tão mal! Claro! Mas tu tens esse perfil! Eu não tenho! É muito difícil! Mas eu tenho que usar! A primeira vez que eu conheci o mito! Eu não sabia que aquilo existia! Que aquilo era... Essa cena! Não estávamos perto de alguém conhecer! Que veio ao mundo! Naquele contexto para te magoar! Estás a perceber? Eu não sabia! Então a primeira vez que eu conheci o mito! Isto não vai ser uma história bacana! Eu aviso-vos já! Eu conheci um gajo e disse! Oh mano! É tipo eu comecei a dizer qualquer coisa! Isto foi lá em Leiria! Num parque! E eu tinha para aí 13, 14 anos! Ele mete-se comigo e cara! Estás a fazer o quê? Eu disse! Ah! Estou a jogar Pokémon! E ele! Ah! E a Pokémon! Isso é uma cunice do caramba! Anda cá a ver! Pá! Ele vem! Dá-me um soco! E ele vem na boca só! No escorrega! Não! Eu não fazia! Imagina! Eu juro-te! Eu não disse aquilo! Eu! Engraçadinho! Eu nem tinha assim! Na minha cabeça não existia isto! Estás a ver? Estou! Anda cá a ver! Vens de ver isto! E ele vem cá! Ele chega lá! Dá-me um soco! Eu caio! Eu caio! É tipo! Então! Então! Não gostas de Charizard! Não gostas de Charizard! És mais Blastoise! E o resto! Pá! E o Luan Mbue é tipo! Estava depois no escorrega! Ele deu para aí 5 pontapés! Pá! A quem? A mim! Ele veio na boca! Pá! Pá! Olha! Eu tenho que simpatizar com o Luan Mbue! E ainda hoje! Ó caralho! Quer assim! Também está um altar à porta do escorrega a jogar Pokémon! Mas ele quer andar! Pá! O gajo basa! Aquilo era tipo um condomínio! O gajo basa! Eu chamo a minha mãe! Claro! A minha mãe leva-me! Pá! Ai na altura vem a... Digamos! Era a amiga da minha mãe! Ela foi visitar! Ou seja! A minha mãe foi visitar uma amiga e eu fiquei a brincar cá em baixo! Pá! A amiga da minha mãe sai da situação! Pá! Que horror isto aqui! Chama a mãe do outro! E etc! conhecia a mãe do Mitra? ele conhecia e ela chega lá e diz só pá, desculpa e eu ok e foi isto e na minha cabeça pensei isto não era nada justo é o Filipe Augusto eu fui o gajo pá, ainda hoje pá, eu não sabia que merda pá foi uma lição tipo, eu não é tipo, nunca tinha tido uma interação tão nociva não sabia que era possível alguém do nada um puto de 14 ou 15 anos ir à boca do outro há pessoas mesmo atrasados pá, eu não fazia ideia mas foi pá, foi um suco e uma lição pá, agora já a minha cena de interação de Pokémon já é um bocadinho mais perceber um bocadinho o estilo tenho que avaliar estás a perceber? é que tu ainda por cima foste bué da querido é, eu acho fui o meu querido atenção, repara pá António, ele pode ser visto como um totão olha, mas esta é a história tem o inverso e vai achar que o Ricardo era ameaçador porque eu passo água de anos lembro-me, tipo estar em Coimbra uma vez e ele está morto e ele estava a jogar Digimon não, não uma joelhada não pá, eu lembro-lhe uma vez quase, tipo estar em Coimbra uma vez à noite tipo, lá numa zona mais industrial e eu estava a andar estava a jogar Pokémon Go estás a ver? eu fui apanhar eu fui para um spot que era ali meio isolado e estava a tentar apanhar um na altura pá, era um Dragon Racer era um clássico tipo, eu queria apanhar o Pokémon e eu estou lá entretanto, chega um gajo eu de fato treino e eu aí, a mãe a história repete-se o que é que estás a fazer? mano, BTS é pá, Bitcoin eu assim eu não acredito por ser estás a ver no Pokémon quando há um conflito e eu estou ali e vejo o gajo assim comigo começamos a olhar um para o outro meio desconfiados eu para mim estava mal vestido e começamos a olhar para o outro e tipo entretanto, estamos ali eu olho para o gajo e ele diz para mim conseguiste apanhá-lo ou não? estávamos a jogar os dois olha uma cena existe Gunas barra Mitras em Coimbra? não, não existe não existe? não tenho muita dica em Coimbra? não existe é só tonos não, estou a usar mas imagina os Gunas lá os Mitras em Coimbra estudam metrotécnica pois é isso são académicos não é? não há muita essa cultura é diferente não é um traje do Siri? imagina, eu estava num colégio em que tinhas duas escolas fodidas num raio de 100 metros que era a Josefa que agora já não é muito e a Manoel da Maia era fudido porque nós éramos imagina eu imagino tipo o oceano que tem aqueles peixinhos caridos que não fazem mal a ninguém estás a perceber e de repente tipo cheio de tubarões ali à volta nós de polo e de sapatinhos e eles arranjarem é que é pá aquilo era tipo caça para eles os gajos pareciam tipo abutres é tipo quem é mais frágil e pode-se fazer escolas assim no carnaval íamos tipo com os Mitras era meio uma amnistia bora atirar balões de água no momento em que um Beto acertava com um balão de água no Mitra nós todos encharcados não é? nós em sapatos e eles seguimos o primeiro Mitra a levar com um balão de água acabava-se o balão de água e era logo o jogo das pedras de calçada é isso eu lembro-te eles tiverem pedras de calçada para dentro da escola é uma cena tão dura a infância é uma merda tão dura porque é tipo tu estás num ambiente que é pessoal há hormonas há conflitos há pessoal pá está a crescer e é tipo e depois imagina no meio daquilo tudo por exemplo tu estás numa escola vai até o décimo ano ou vai até o nono pá tu já estás no sétimo tu és um alvo tão frágil tipo éste tão magrinho com um cabelinho a foda porque és para os gajos fora da escola para os mitras para os gajos do oitavo estou a pensar será que é por causa disso que nós os estugas somos tão fodidos em várias áreas imagina nós somos bué pequenos com um país é ficaste nacionalista tipo de com não 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 vai na boca o Diogo J joga bem porque levou calvus é de uma barra mas espera nós estamos na barra guarda de bué de merda tipo o quê estamos estamos nós trouxemos a pimenta mas e com o Guterres temos o Guterres lá com o gajo lá na boca tipo por exemplo desporto arte calma sabes que apesar de tudo o nosso país é dos terceiros mais seguros do mundo sabes disso precisamente precisamente porque o pessoal sabe safar imagina meio com mitra meio com mitra se bem olha estou eu estou contente contente se calhar não mas tipo estou eu estou contente vai um Guna no Porto meter-se connosco mate o Guna leva na tromba sim mas estás com três não é não se vieram três Gunas nós vamos para cima depende dos Gunas é que eu acho que estás aqui olha eu acho que estás aqui a promover uma cena é que os mitras é que não andámos os três no Porto é que os mitras hoje em dia já não é mitra eu já levei já levei já andaste da porrada tu a sério eu já levei na boca uma vez eu nunca levei bem na boca é que tu levas um soco imagina eu parti o nariz só me apetecia chorar tipo eu não quero ah mas parti o nariz eu venho no crato nas festas do crato daqueles de filme que as pernas levantam primeiro sabe tipo eu acho que apareceu tipo no ar mas porque é que levaste é pá porque é aquelas confusões da aldeia não não foi onde eles começaram até eu só estava a defender o alentjão e levaste sim nós tínhamos pai e 18 e eu fui lá defendeu o alentjão de repente olho para o lado vejo-o correr a minha reação assim mesmo aqui no olhinho tá e levantaste olha eu levei eu levei uma sapa porque não tinha uma cueca ou um gajo a jogar futebol agora imagina filho mas isso é igual aos balões de água estás a perceber é isto ah isto é vale tu podes brincar de repente tipo estás a ganhar tal e qual porque eles vieram vieram-nos desafiar para jogar e vinham assim um bocado que eles diziam nós pronto tá bem vamos jogar só qual é que era o problema nós jogámos bem eles estavam à espera então de repente o primeiro lance o gajo banha a cão para me acertar e eu faço enquanto é que vou para a frente paro meto-lhe uma cueca e vou buscar o bolo do outro lado pá claro que morri olé olé sabes aquilo aquilo assim é possível é possível olho para trás olho para trás e eu caí assim tipo uma treca olha mais uma vez vou ter que simpatizar com o Guna tu o mereceste sim a lei está na lei sabes o que é que eu nunca levei nos cornes desculpa estar aqui a monopolizar o podcast sabes o que é que eu nunca levei nos cornes porque eu dava-me sempre com os gajos mais fodidos da zona tipo os maus ah mas eu também aprendi isso quando estava a trabalhar no kiosque eu tratava bem ou bem os chiganos os chiganos adoravam ah vocês não deixaram acabar a história da praceta igual porque eu fui falar com o Miguel que mandava em espinho e foi foder a troca o dono de espinho sim basicamente e que foi lá falar com o Wells e a sapou em dois foi assim que acabou essa história ah queixinhas sim claro ah bom eu bom eu que na altura pesava 62 quilos queixinhas não e eu tipo com os meus alfiners não há queixinhas na rua olha posso fazer uma então eu não fui queixinhas mas mas foi fui estratégia que é assim havia um gajo é calma que isto é fedido eu nem posso bem dizer nomes se isto chegou a libera-de-douro é assim a libera-de-douro haviam dois gajos dois tubarões de libera-de-douro cá andavam pegados e pá e meio que eu gozei com um no facebook disse que ele não ia ter pai oh caralho não é bem um gozo é tipo acho que ele não tinha mesmo e ah pronto mas foi merecido galera que é bravo mais uma vez tenho que empatizar com o Guna eu não levei olha eu perfeito repara mas o Guna é ele aqui na história exato não eu sou o filho da puta eu estava bem com um dos Gunas e com o outro estava mal eu sabia que eles andavam ali retaliados uma vez estou no McDonald's ou seja estou no Mac e vejo o Guna que é contra mim vamos lhe chamar X estou no McDonald's e vejo o X e tipo eu sabia que se o X me visse eu ia levar mas ia levar bem tipo ele estava com 7 gajos não hoje é a hora da minha morte e estava com mais três gajos que eram da minha turma que era tipo aquele final de aulas vamos todos ao Mac e não vou levar na boca a frente das minhas da minha turma e também não quero bem sair para não mostrar a fraqueza o que é que eu faço não porque elas não estavam bem a par o que é que eu faço estou e Y parecem no mesmo número dos Dmitras o X e o Y olha ligo para o gajo e ele olha não sei quem está aqui não sei se queres vir cá o Mac estava a chover de 5 minutos o gajo apareceu 5 minutos apareceu tipo com 2 mano fiquei tão contente porque eu estou na parte do Mac do Mac alivador não tem tipo um parque onde o pessoal come sei lá tipo as mesas eu estava lá nas mesas é foi isso desculpa é para terminar não ah ok era o Calvec ah boa já percebi aí pá eu estava lá nas mesas o gajo X está a sair do Mac com comida o gajo Y está a descer e eu perfeito que eu estou mesmo no meio estás a ver pá eles meio que chegaram lá começaram a conversar tipo não se passou nada mas pera pera eu não vejo é um choque este gajo calma tipo eu queria sangue e deste-me ketchup isso é porque comeram um nugget brindaram com um nugget não olha disseram olha para as naturas afinal não somos assim tão diferentes tem muito medo olha uma cena fora tanga não outinha está quieto fora tanga já apertou os tomates outinha a cena é e eu tive que roubar uma coca-cola para olha para pagar sim fogo tem uma mescola é o mínimo não é mas é que tipo arranjaste protecção por meg foi isto estás a dizer roubei uma cola nem podia tipo alguém deixou alguém estava a comer eu estou orgulhoso por eles terem resolvido as merdas mas estou um bocado lixado falou-me uma história que merda que história olha desculpa se eu não tenho ninguém a dizer quem me bateu está a mãe tipo não as minhas histórias são normais é o que foi o problema dessa história é que nós os três tivemos que ouvir assim assim eu tive que virar dois minutos assim para o final ser essa merda eles foram amigos no Mecca então de repente foi tipo só uma amizade foi nada pá fui ao Mecca e havia lá um bocado de tensão estás a brincar mas tu ias contar uma para acabar o Ricardo não é para acabar mas uma vez tipo opa estava bêbado uma vez opa e depois bêbado é aquela merda uma noção de coragem estava em Aveiro e olha com dois amigos primeira vez que saí em Aveiro quase e na altura estávamos lá tipo gamámos um carrinho de compras e estávamos a voltar bêbados com um carrinho de compras e estamos a andar lá na altura que antes de haver lá um Mecca era o bairro de Santiago opa e o pessoal vive lá tipo é um bocado tipo territorial e é fudido pá e tu estás a ver quando estás a andar na rua e tu percebes vai ser assaltado pá tu sabes tu sabes que vai e ouve e tu ia bem pá eu estava todo cego tipo não percebemos ai pude vem a uma cena e eu caguei estás a ver tipo e não não vou largar tipo não disse o género meio corajoso não não vai ser nada confia em mim estamos bem pá eu apercebo que eles estão se aproximando mas imagina éramos pai de 3 gajos eram pai de 8 gajos tipo claramente mais dotados que nós em qualquer das artes marciais mas o que é que eu faço pá na altura foi telemóvel nos colhões sabe de sombra nos colhões cartão dinheiro nas meias clássico ou não 5 paus o que é que eu faço tinha tipo 20 25 25 euros mete 20 euros tipo aqui deixa lá 5 paus porque pá vai na portagem pá e na altura pá meti tudo e etc tipo e os gajos chegam ao pé de nós como é que é imagina tem dinheiro tem dinheiro já foi dinheiro ou como é que é e aquilo como é que é meio tenso e nós ah tal tinha aqui 5 euros dê-lhe 5 euros e o caraças e depois imagina eventualmente estamos ali e vê-se para o meu amigo tem lá móvel tens e o meu amigo pá e foi o momento mais panicante da minha vida o meu amigo tinha um telemóvel daqueles nokia de teclar e ele faz assim em raspo ui ui e de repente o gajo faz acima é tipo quê e de repente na minha cabeça eu estava o gajo riu-se também ah tens piada pá gamam aquela merda basam à vida pá e o que aconteceu logo o gajo gamou aquele telemóvel gamou? não 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 gamou não menti imagina gamam-me 5 paus a mim trouxe 10 paus a ele porque o gajo fez isso porque o meu amigo fez o quê? é isso o gajo quando percebeu que ia dar merda automaticamente saca 10 paus tipo do género tá aqui peço desculpa ou sou incómodo e gamam pá e entretanto nós depois encontramos a polícia pá sabe tipo pá aí um bocadinho mais a ver quando eles a polícia iam-me fazer queixa e eles dizem ah então e eles apontaram-vos ao mar meu não então olha continua eu quem das otários porque o que se passa é essa pá o que é que aconteceu eles pediram-me dinheiro ah ok e tu daste eu dei mas está implícito um assalto ela aponta-te ao mar meu não tome fazes-te à vida e bate-me assim nas costas e mandou-me embora e duas tipo foda-se olha vou ter que simpatizar com a polícia porque é assim pediram-te dinheiro tudo é isto tipo não eu sei que é chato isso é mesmo tinhas que explicar o tom mas vale é que foi interessante por acaso pá mas o que é que eu posso fazer epá que é grande a merda uma vez também roubaram um telemóvel e um herói 15 um amigo meu e chamámos a polícia e passados 5 minutos estávamos todos aí para a esquadra pá e sabes que ah pois estávamos estávamos todos aí para a esquadra tu já passaste e ouvi o mitra dizer ah o telemóvel é da minha irmã que até me irritou que era meu não era nada abre a foto que era branco foda-se caralho pá e por acaso há polícias que das duas ou são uns gandas cabrunhos ou são uns gandas bacanos uma vez apanharam apanharam-me num carro íamos repara a quantidade no meu amigo Marcelo da casa onde fomos gravar na série apanhar estávamos era um BM um série 1 e estávamos 6 lá dentro ok o médio estava fudido estávamos todos sem cinto como é óbvio cá atrás porque havia duas pessoas à frente e quatro atrás um no colo da outra estás a assumir um crime não nós fomos multados pronto ele apanhou e tínhamos isso o cartão de cidadão do Marcelo que estava a conduzir estava caducado e o polícia foi assim seu Marcelo você tem aqui para cima de mil euros só em coimas e ele eu sou polícia mas não sei quem não sei o que mais e ele assim pronto seu Marcelo fazemos assim eu vou lhe multar os médios eu vou lhe multar mais de que uma pessoa com a capacidade do carro e ficámos por aí está bem e e o Marcelo pronto obrigado sou polícia e digam-me uma coisa como é que se chama aquele rapaz que está ali atrás que era o nosso amigo Oscar que estava isto tudo a passar-se e o Oscar assim meio fodido e o polícia vai lá pagar e leva o senhor Oscar a casa porque o senhor Oscar está cheio de sono ao filho e nós e nós olha ganda bacana pá foda-se uma multinha de 600 paus pá mas merecemos tipo foi mesmo tipo não quisemos fazer as duas viagens merecemos mas foi um grande bacana foi tipo mesmo bacana siga à vossa vida pronto e fomos e engraçado continuamos com seis pessoas a ir para casa mas tu já pagaste a multa pode compraste compraste não é tipo a multa até ao final do dia até ao final do dia mas é tipo a multa do metro se te fizes apanhado olha acho que isto está feito ou não está feito sim senhor o que é que tu achas o que é que tu achas ele ia dizer não sei o que é que é que tu queres estava a contar mas não vai ter piada agora já está é só porque eu tenho que cozinhar eu tenho que fazer agora uma comidinha para ti não não tens não não que horas são são 5 e 10 ah bem adoro-vos bé está feito agora só gravarmos daqui a algum tempo não é sim mas despeço primeiro já despeço tchau pessoal maldinha afinal o tema foi mitras pronto